A Previdência é importante, a presença do ministro Paulo Guedes aqui será fundamental para todos nós. A questão não é quem é contra ou a favor da reforma da Previdência, mas quem é contra ou a favor de qual reforma da Previdência. Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso fez reforma da Previdência, o presidente Lula fez reforma da Previdência e agora nós temos uma nova proposta. E é sobre ela que nós estamos discutindo. Agora, é difícil apoiar uma reforma que ela afronta garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição. O nosso papel aqui na CCJ será avaliar a admissibilidade, ou seja, a constitucionalidade dessa proposta. E no meu entendimento, a proposta que foi apresentada, ela não é constitucional, porque a Previdência Social, ela é uma cláusula pétrea da Constituição. Todo cidadão deve ter direito e poder usufruir da Previdência Social, isso é uma cláusula pétrea. E a proposta apresentada, ela inviabiliza que o cidadão possa usufruir da sua Previdência. Então, ela está ferindo uma cláusula pétrea. E por quê? É impossível uma proposta que estabelece 65 anos com 40 de contribuição, no mínimo 20. Nós temos estados brasileiros onde a expectativa de vida é de 67 anos, pelo menos 3 estados, Piauí, Maranhão e Alagoas. Em mais 10 estados, a expectativa de vida só chega até 70 anos. Rondônia, Pará, Sergipe, Amazonas, Bahia, Roraima, Ceará, Pernambuco e Tocantins. Então, nesse sentido, uma proposta que impede que uma boa parte de brasileiros possam usufruir da Previdência Social, que é uma cláusula pétrea garantida na nossa Constituição, que faz parte, inclusive, do protocolo de San José, onde o Brasil é signatário e isso tem força legal, força constitucional, ela está inviabilizada. Então, nesse aspecto, nós temos, sim, que discutir a constitucionalidade, porque esse princípio, além de outros que eu poderia citar aqui, são princípios que ferem a Constituição e ferem cláusulas pétreas que só podem ser modificadas por uma nova Constituição. Deputado Celso Maldaner, com a palavra. Senhor presidente, Presidente, Francisco. Música 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 Música